Pois é, e o Réveillon desse ano, mais uma vez, Ricardo Castro passou no Mussulo Resort e ele fez a cobertura completa da festa toda. Confira! Nosso quadro social de hoje, super especial, mais uma vez aqui no Réveillon do Mussulo BitClube, nós estamos no BitClube, aqui comigo Jairo, meu amigão aqui, responsável por esse empreendimento maravilhoso Todo ano eu faço questão de vir passar aqui o Réveillon e sempre recebido com muito carinho pela equipe aqui do Mussulo, pela família Mussulo, né Jairo? Ricardo, primeiramente quero agradecer mais uma vez a sua presença, você, toda a sua equipe sempre é um privilégio e um prazer ter a RC Vips aqui conosco, nos prestigiando 2019, com muitas novidades, mais um ano, muito trabalho, muito esforço, mas graças a Deus mais um sonho realizado aqui dentro E eu estou sabendo, além daqui do Mussulo, que está cheio de novidades, né, estou sabendo que vem inclusive ampliação, não é isso? Próximo Réveillon nós estaremos aqui e vai ter uma festa para quase mil pessoas, é verdade? Você, como sempre, tendo o furo da informação ano que vem, 2019, nós temos um espaço... Esse ano? Esse ano, daqui a pouquinho, esse ano, 2019, nós temos um espaço que cabe 500 pessoas com mais 400 pessoas da parte aqui inferior então ano que vem, esse ano de 2019, na virada para 2020, vai ser o grande ano realmente da virada Então, aguardo novidades, temos muitas coisas ainda para acontecer Mussulo ainda vai ter reforma, vai ter ampliação, ou seja, mais novidades para 2020 Já está bom, vai ficar melhor ainda Muito bem, então, vou deixar você, que você está cheio de convidados e vou circular pela festa, entrevistar as pessoas e mostrar para o nosso público nosso queridíssimo público, que aliás, você soube, né? Nós somos líderes de audiência novamente, o Ibope, aí, mais uma vez, acusou a recebidos como líderes de audiência Então, é um prazer mostrar para vocês, estou em casa, essa festa maravilhosa que é o Réveillon do Mussulo, 2019 E olha que eu encontro aqui no Réveillon do Mussulo, meu amigo Felipe Miranda Ceremonialista, inclusive, encontrei com ele mais cedo na piscina e falei que este ano de 2018 que passou foi o ano do Felipe Miranda, não é verdade, Felipe? Ah, Ricardo, para mim é um prazer estar aqui com você, passar esses dias junto com você lá no Mussulo Esse ano de 2018 foi um ano muito especial na minha vida, né? Foi um ano de muitas conquistas, mas um ano de muito trabalho mesmo E aí, graças a Deus, a repercussão, ela é uma consequência desse trabalho que a gente está fazendo Um trabalho estético, um trabalho honesto, um trabalho bem feito E a consequência é essa Wendel Baiva, jornalista, turismólogo E primeiro ano aqui do Mussulo Resort, nesse Réveillon maravilhoso aqui no Beach Club Exatamente, Ricardo, primeiro ano do Réveillon Na verdade, desde 2012 que eu já frequento aqui o Resort A festa é o primeiro ano? A festa, primeiro ano da festa O que a gente está achando? Uma surpresa, não é? Eu estou vendo a recepção dos funcionários A gastronomia, a boa música Uma equipe top como a tua fazendo a cobertura Então eu muito agradecer a cada um que faz o Mussulo Resort Você esqueceu de um detalhe muito importante, né? Esse mazão maravilhoso aqui na frente Exatamente, então lá em Natal, né? Com a referência lá em Natal, o pessoal Wendel Mussulo Resort, eu digo, ó Ele não é um resort de Aberamar, mas ele tem uma estrutura fantástica aqui a Aberamar Não é isso que vamos brindar em auto-stilo A chegada de 2019, ó Aqui na Peramara, show de bola Não tem erro Quando o cliente fala Wendel Resort, você risorte E aqui no Clima do Réveillon Encontro a minha amiga Priscila Macedo Oi, lindo! Feliz ano novo, meu amor Feliz ano novo pra você também Pra todo mundo que está assistindo aí o programa Você caiu na minha rede hoje Ai, que bom! Tá gostando? Nossa, eu adoro Todo ano eu tô aqui Sempre lhe encontro, né? Coisa boa Segundo ano consecutivo aqui no Mussulo Ricardo, isso aqui é espetacular, né? Quem não veio Tem que vir e conhecer Porque aqui tem tudo Tudo E o melhor Perdido de casa Perdido de casa, bem na má, minha gente Abre Maria E já ele me revelou Já E agora, nesse ano de 2019 Vai ter um revel Pra quase mil pessoas aqui Ele tá ampliando esse espaço Já pensou que coisa boa? Tá ampliando o espaço E eu tô sabendo de mais novidades Com música Com a gente Que eu não posso contar Ele não me deixa de contar Olha, não deixa nem pra mim Não deixa Eu conto Eu conto Eu conto em off Em off Você me conta em off Depois eu conto pro nosso telespectador Combinado? Tudo certo, tudo certo Roberto Miranda O homem do Cabo Branco Altidó Prestigiando pela primeira vez Aqui o Réveillon do Mussulo O que você tá achando, Roberto? Olha, Ricardo Muito bom Primeira vez que eu passo aqui no Mussulo E virei outra vez Com certeza Você tá me falando Da organização, né? De toda a equipe do Mussulo Isso é muito importante Pra fazer um evento como esse Pra receber tantos outros Na verdade Inclusive eu pretendo Para o ano Fazer meu aniversário aqui Eita Tem que preparar então aí Os dois donos de convidados Então, pois é O Mussulo Realmente é um investimento Que foi feito aqui No Litoral Sul É uma região que tá crescendo Nós inclusive Temos bastante altidó Aqui no Conde Já com o Man Na BR E é isso E é isso Muito bem 2019 Tá pra ir 5 4 3 2 1 Obrigado Ricardo, révei um entanto esse no Mussulo Nossa, maravilhosa Já é tradição do nosso programa Cobrir essa festa maravilhosa Esse evento super concorrido Parabéns a toda a equipe do Mussulo Resort lá do Moçulo, o Beat Club também nosso agradecimento especial e parabéns também a Diomedes Macedo, nosso câmera e editor que captou imagens fantásticas dessa virada de ano. Pois é a gente falando em virada de ano a gente registrando esse Réveillon é sempre bom lembrar que todo ano que vira, todo Réveillon a gente sempre quer o que? Saúde a gente quer paz, a gente quer amor a gente quer tranquilidade, a gente quer um mundo melhor e infelizmente janeiro não tinha acabado quando ocorreu aquela tragédia do Madinho. Exatamente, iniciamos zoando infelizmente com essa tragédia de Brumadinho e o nosso programa hoje presta uma homenagem também às vítimas dessa infelizmente essa tragédia que aconteceu que a gente não quer que aconteça nunca mais no Brasil Nunca mais, então fica aqui registrada a nossa solidariedade toda a equipe do programa ICVips se condoendo com a dor dos meninos com a dor de Brumadinho e assim, pensando nos colegas, né Ricardo jornalistas que estão lá cobrindo dia a dia há nove dias, esse programa nosso está sendo gravado no sábado e já aconteceu nove dias essa tragédia A gente cobre festa, né Adriana? Eles estão lá, né cobrindo essa tristeza realmente são profissionais também que a gente tira o chapéu e aplaude aí o trabalho deles Totalmente assim como também todos os socorristas a Polícia Militar de Minas Gerais a minha reverência aos bombeiros de Minas Gerais a minha reverência aos bombeiros e as ajudas, né que tivemos de fora como pessoal de Israel a minha reverência e que nunca mais isso aconteça A gente vai terminar esse programa um pouco triste mas a gente não podia deixar de registrar isso essa nossa solidariedade e essa nossa dor e que isso nunca mais aconteça que a paz retome em Minas retome em Brumadinho Assim é É isso aí, nunca mais Obrigado 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 Obrigado